A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, publicou uma resolução para orientar as escolas judiciais na realização de cursos de formação de mediadores. O objetivo é adequar todos os tribunais do país às regras do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil prevê que os tribunais devem criar centros judiciários de solução consensual de conflitos. Para isso, os mediadores precisam ter experiência de pelo menos dois anos no atendimento em conciliação ou mediação, idade mínima de 21 anos e comprovação de conclusão de curso superior. Além disso, eles devem fazer um curso oferecido por entidade credenciada. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, tem uma participação importante no reconhecimento das escolas judiciais e núcleos permanentes de métodos consensuais de soluções de conflitos que pretendam oferecer esses cursos. Todos os cursos voltados para mediadores, para formar mediadores no Brasil, agora devem encontrar um determinado conjunto de pressupostos para serem ministrados por instituições particulares. Ela, essencialmente, trata desses requisitos de como a instituição particular que queira tratar com o Poder Judiciário, a fim de prestar ou ministrar um curso de mediador judicial, quais são os requisitos mínimos e o que ela deve atingir para poder se credenciar e realmente dar um curso com esse conteúdo. A Resolução 6 de 2016, publicada em novembro pela Infam, estabelece critérios mais objetivos para o processo de reconhecimento das instituições. Elas terão de comprovar requisitos de qualificação técnica e infraestrutura adequada para a realização das aulas, além da organização curricular. Os cursos de formação de mediadores judiciais devem ser planejados para atender as particularidades de cada tribunal onde o mediador vai atuar. O reconhecimento das escolas judiciais e dos órgãos de tribunais será realizado pela Infam e vai ter prazo indeterminado. Já o reconhecimento das instituições formadoras não integrantes do Poder Judiciário terá vigência de dois anos.